Boa tarde pessoal, o vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês aqui a forma mais simples de instalar um chuveiro na sua casa, para você dona de casa aí, você que não sabe instalar um chuveiro, pega essa dica aí muito simples, tem que se atentar a algumas coisas né, o primeiro passo é desligar o disjuntor né, se você não sabe qual é o disjuntor do chuveiro, você vai e desliga o geral, desculpa aí, segundo passo é tirar o chuveiro velho, certo, olha lá o buraco lá, o chuveiro está aqui, está aqui os fios aqui, o chuveiro aqui é 220, o chuveiro já está até meio derretido aqui faz tempo e vou instalar esse daqui, chuveiro muito simples, nunca usei dessa marca aqui, eu vou usar agora para ver se é boa ou não, e vem todos os acessórios, vem mangueirinha, um chuveirinho, vem um suporte para colocar mangueirinha, vai fixada na parede, entendeu, vou passar aqui umas aulas para vocês, esse chuveiro aqui é 220, a cor do fio aqui não vai significar muita coisa não, porque é 220, lembrando bem que esse fio aqui sempre é o terra, esse aqui sempre vai no meio, tá, o terra sempre vai no meio, sempre no meio, fio verde, fica atento a isso, quando você ver a cor verde assim, ó, é fio terra no chuveiro, tá, e sempre vai no meio, beleza, identificou aqui, agora eu vou instalar essa pecinha aqui, ó, a forma correta é você comprar uns terminaizinho que vai na ponta aqui, ó, tá, essa é a forma correta, porém, eu não tenho esses terminal e o chuveiro deu pau e eu não tenho acesso, eu vou comprar depois e vou colocar, que é para afirmar aqui não ficar dando, dando jogo, entendeu, e entrando em curto, mas enfim, desligou, desjuntou, tirou outro chuveiro, caiu o fio, agora vamos para a instalação, eu vou usar o velho da rosca, aqui, aqui um ponto muito importante, eu vou dar uma tirada aqui numa peça, vou explicar um pouquinho para vocês aqui, vou dar um corte e já volto aí, voltando aqui, ó, ele vem com essa pecinha aqui, isso aqui é uma redução de água, tá, se você for instalar e sua água for direto da rua e a água for muito forte, aí você coloca isso, mas se você for instalar e sua água for de caixa, você tira isso, porque senão o chuveiro vai ficar fraco, tá, isso aqui é para quê, é para a água não entrar com muita força e danificar as peças dentro do chuveiro, e outro ponto interessante, tem que passar o velho da rosca aqui, tá, todas as roscas macho, tem que ser passada o velho da rosca, entendeu, agora passou o velho da rosca, passou aqui, parafusou bonitinho, passou aqui e colocou lá, aí você vai ligar a água, certo, deixar o chuveiro escorrer mais ou menos aí um minuto, para lubrificar, tudo mais, e depois que você vai ligar a energia e testar, beleza, fica essa dica aí, porque se você ligar direto, pode até queimar o chuveiro, então, vou dar outra pausa aqui, já mostrar para vocês instaladinho, não tem segredo, não tem segredo, esse cano aqui vai ser parafusado lá, certo, e o chuveiro vai ser parafusado no cano, que é a passagem de água, fez isso, e colocou os fios, aqui você vai colocar no fio que vem direto da rede, que são dois vermelhos, por isso que a cor não vai significar nada, aqui os dois é a mesma quantidade de energia, aqui é um positivo, aqui é outro positivo, é 220 aqui, certo, então não tem muito segredo, vai ser dois aqui, e o verde daqui também, no meio, que é o terra, e vice-versa aqui, um de um lado, o outro de outro, e o verde no meio, certo, pega a dica aí, se gostou até aqui, se inscreve, para ter mais dicas como essa, compartilha o vídeo para aquelas pessoas que não sabem instalar um chuveiro, é muito simples, muito simples, muito, uma das coisas mais simples, porém tem seus cuidados, é os cuidados que eu falei aí para você, né, enfim, eu vou dar uma pausa aqui e mostrar funcionando, aí pessoal, está instalado o chuveiro, entendeu, bonitinho, já fiz o teste, já, está esquentando, já vou confessar para vocês, a água não é muito quente, não gostei muito não, tá, dessa marca aí, enfim, vamos ver no inverno, se no inverno não me dá muito trabalho, eu vou ter que trocar, porque eu não gosto de tomar banho em água fria não, ele esquenta tudo mais, mas nós está no verão, vamos ver no inverno, não gostei muito não, fica a dica aí, tá bom, mas a instalação é essa, é normal, qualquer chuveiro, o vídeo mesmo era, o intuito era ensinar como instalar um chuveiro, passo a passo, sem muita dor de cabeça, e é isso.